Três dias antes do Natal Tens de arranjar 92 mil tubos de vitamina C É muito engraçada, deve pensar que é fácil Ui, 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 ui Dê-me 92 mil destes Sim, pois claro Nome Pai Apelido Natal Pai Natal e Companhia Podemos dar um passeio de reina? Não, 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 não Por favor Não Uhul Viva este 6 de Dezembro nos cinemas Tens de arranjar